Música Esporte Total, oferecimento, a loja do óleo, fone 3246-6873 e george seguros, proteção total para seu carro. Olá, muito boa noite, quarta-feira de gols pelo país afora. Dia em que a seleção de Mano Menezes passa por mais um teste. Em Santa Catarina é hora de calcular os cálculos, a matemática é aliada do Havaí. E ao vivo em nossos estúdios um profissional faz os cálculos e o esporte total começa assim. Lei do silêncio, Filipão proíbe jogadores de falar com a imprensa. É hoje o dia, Mano Menezes tem mais uma chance. Ele volta a treinar e Celso Rote fala da desistência de Mário Fernandes. Ninguém tem garantia de nada, nós somos sujeitos a qualquer tipo de situação. A vitória do Criciúma, os gols da Série B, a recuperação de Cacá e ainda técnico Jorginho fala do próximo compromisso do Alvinegro. Não desgruda da TV que o esporte total está só começando. Seja muito bem-vindo ao nosso esporte total que começa como sempre abrindo aquele espaço para a gente dialogar através das redes sociais. Twitter e Facebook inteiramente à sua disposição, tá bom? E a gente inicia o programa antes de chamar nosso entrevistado especial de hoje. Vamos rever um trecho da entrevista do técnico Toninho Cecílio logo após a derrota do Havaí para o Grêmio. Eu acho que está muito longe ainda para fazer conta. A exigência eu acho que não é nem por aí. Eu acho que a gente tentar vencer o quanto antes, tentar trabalhar para vencer todas as partidas. Prestou atenção na entrevista? Com certeza, toda hora a hora de fazer conta. Estou falando aqui do nosso matemático que a gente trouxe o Henrique, que é um matemático, é um profissional. Já dá para perceber que ele é havaiano, saca a camisa do leão, né? Havaiano de coração é doído fazer essa matemática, né? Com certeza, eu preferia vir aqui para falar de Havaí ser campeão. É, né? Vamos fazer nossos cálculos, então? Vamos lá. Qual a probabilidade do Havaí cair? Bom, primeiro vamos começar falando do Campeonato Brasileiro de anos anteriores. Então, veja na tela. Em 2006, a Ponte Preta foi rebaixada em 17º lugar com 39 pontos. Muito boa essa pontuação. Em 2007, o Corinthians foi rebaixado com 44 pontos. Porém, na 26ª rodada ele tinha 33 pontos. Veja bem, 33 pontos. Em 2008, ano de muita comemoração, o Figueirense foi rebaixado por 44 pontos. Você está enganado, hein? Eu não estou comemorando pela derrota do Figueirense ou pela caída dele, mas sim pela subida do nosso leão. Em 2009, o Coritiba foi rebaixado com 45 pontos. Em 2010, o pior ano, o Vitória foi rebaixado com 42 pontos. Então, vamos lá. Pode mudar a tela para a gente. Tem os seus truques na televisão. Bom, vamos primeiro começar pensando que o Havaí pode chegar a 45 pontos. Para chegar a 45 pontos, ele precisaria de 23 pontos. Portanto, nós teremos a seguinte situação. São 12 rodadas. Cada rodada pode dar vitória, empate ou derrota. Com isso, nós teremos o total de 531.441 probabilidades. Não é probabilidade. De eventos. Eventos favoráveis, nesse caso... Eventualmente, seria? Eventualmente. Eventos favoráveis seriam 30.561. Com isso, a probabilidade de ele fazer 45 pontos seria de 5,75%. Pouquinho. Pouquinho, mas 45 pontos. Vamos ser um pouco mais otimistas agora. Vamos lá. Para chegar a 44 pontos... Como seria? Vamos colocar. Para chegar a 44 pontos, ele precisaria de 22 pontos. Portanto, teremos o seguinte. O Havaí hoje tem? Hoje o Havaí tem 22. 22 pontos. 22 pontos. Para chegar a 44 pontos, ele teria 10,47% de chances. Não, mas um pouquinho, né? Isso. E olha só, a melhor situação para chegar a esses 44 pontos seria 7 vitórias mais 1 empate ou 6 vitórias mais 4 empates. Meio difícil, né? Mas nós vamos conseguir. Vamos lá. Mais uma situação. Otimista de matemática. Com certeza. Para chegar a 43 pontos, ele precisaria somar mais 21 pontos. Dentro das nossas probabilidades, pessoal, nós teremos 15,14% de chances de chegar aos 43 pontos. Se a gente igualar ao ano que Vitória caiu com 42 pontos, com 43 pontos a gente estaria livre do rebaixamento. Com certeza a gente vai chegar lá. E olha só, minha aposta. O Ceará vai pegar a nossa vaga de rebaixado, hein? Pode anotar aí. Ou o Ceará ou o Bahia. Vamos sair dessa situação ainda. Ah, gostei desse matemático, né? Sem dos cálculos. Agora, pode deixar essa tela aqui para a gente? Vamos lá. A gente está vendo 43 pontos. A gente sabe que o nível do campeonato, principalmente ali embaixo, ele está nivelado por baixo. Podemos falar assim, né? Com certeza. A gente vê ali 22 pontos, 19 tem o último colocado. Então, isso significa 15% de chances do Havaí chegar aos 43 e conseguir, com isso, se livrar do rebaixamento. Mas, mesmo assim, qual a probabilidade desses 43 pontos não servir para se livrar do rebaixamento? Olha, é assim, a gente vai analisar em termos estatísticos. Eu não vou falar em probabilidade, mas o que aconteceu em anos anteriores. Bom, eu acredito que esse ano vai estar ali o 17º colocado entre 42 e 43 pontos, tá certo? Eu tenho um professor chamado André Gil, de Educação Física, que ele falou que 41 pontos não vai ser rebaixado. Eu estou duvidando. 41 pontos? 41 pontos. Olha a atenção telespectadora, hein? 41 pontos. Seria inédito. Seria inédito. Mas eu acredito que não vai chegar lá. Eu acredito que com 44 o Havaí consiga sair dessa situação, tá? E aí fica na probabilidade ali de 10%, ou seja, ainda com a 90% de chances de ser rebaixado. Mas, ganhando no jogo do Bahia no sábado, a gente já aumenta essa probabilidade aí. Com certeza. E a gente vai torcer muito para isso. Muito para isso. Pode ter certeza. Para Santa Catarina, seria bom demais. Lá vai o Figueirense na Série A e a gente torce para todos os dois. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada pela participação, viu Henrique? Um prazer. Espero que eu te chame aqui na próxima vez para a gente falar, quem sabe, de Libertadores. Porque o Figueirense já está pensando em Libertadores. Estaremos aí. E o Havaí, quem sabe, né? Tentando outras coisas no campeonato. Ou seja, se livrar do rebaixamento, pelo menos, já é o que necessita nesse momento. Com certeza. E vamos conseguir. Com certeza. Tá bom. Pode ficar aí com a gente. Tá aqui agora? Agora, ontem a gente mostrou uma reportagem sobre a desistência de Mário Fernandes da Seleção Brasileira. Hoje, vamos ver o que Celso Rotti tem a falar sobre o caso. Elas estavam todas apontadas para o mesmo lado. A procura terminou às 4 horas e 25 minutos da tarde. Será? Tomara que sim, né? Agora eu tenho um recadinho importante para você.